Este acidente aconteceu no início da noite deste sábado, por volta das 19h, no bairro Cristo Rei, entre as ruas Marechal Deodoro e Bento Gonçalves. A colisão foi entre um Megane e um Gol, que também acabou se chocando contra uma árvore. Socorreram as vítimas deste acidente equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O condutor e o passageiro do Gol sofreram alguns ferimentos e foram encaminhados para casa hospitalar. No Megane, ninguém se feriu. Danos de grande monta nos veículos envolvidos. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência.